Saudações, eu sou o padre Murat Ranier e há quase uma década tenho acessado, pesquisado e compulsado os documentos do Arquivo Histórico Estadual de Goiás. Um importante órgão público que preserva os documentos goianos, que preserva ali uma série, um acervo riquíssimo, que ali ajuda a ilustrar e trazer luz sobre vários fatos e personagens do nosso passado. E o foco das minhas pesquisas tem sido, ao longo desses anos, a história goiana, com um enfoque maior na história regional do sudeste de Goiás, sobretudo em 19 municípios que compõem esse sudeste goiano. E ali, dentro dessas mesmas pesquisas, também um enfoque sobre a participação das forças goianas no conflito bélico da Guerra do Paraguai, além de pesquisas genealógicas sobre o resgate da história familiar a partir da genealogia. E, a partir dessas pesquisas, algumas obras literárias já foram produzidas acerca desses municípios. Então, nós temos a primeira delas, no ano de 2017, as Terras do Divino Espírito Santo, o desenvolvimento histórico no município de Pameri, Goiás, que foi também, entre os documentos, fundamentado nos documentos da Revista das Leis Goianas, também nas caixas dos municípios, sobretudo as caixas dos municípios de Santa Cruz de Goiás, Catalão e Pameri, Goiás. E um capítulo que aborda a participação das forças goianas na Guerra do Paraguai foi muito fundamentado nos documentos do Correio Oficial de Goiás. Então, o jornal Correio Oficial de Goiás traz ali diversas cartas, correspondências, do presidente da província, com as forças ali em guerra, com os demais presidentes das outras províncias e também com os órgãos do Império Brasileiro. Depois, outra obra foi produzida, mais recentemente, agora nesse ano de 2022, no Sertão de São Marcos, de desenvolvimento histórico do município de Campo Alegre de Goiás. Então, Campo Alegre de Goiás é um município também aqui do sudeste goiano, município que é cortado ali pelo rio São Marcos. E, neste livro, nós tivemos a oportunidade de trazer ali dois capítulos acerca da genealogia familiar, em que traz aqui um personagem, que é o meu trisavô paterno, cujo documento que ajudou ali a ilustrar um pouco a biografia e trouxe alguns dados e informações importantes. Foram encontradas duas cartas dele nas caixas dos municípios goianos, sobretudo, de modo especial na caixa relacionada à Ipameri, em que ele escrevia essas cartas ao presidente da província de então. O Arquivo Histórico de Goiás, portanto, é um órgão fundamental para as pesquisas aqui acerca do nosso Estado. E é um órgão que merece toda a atenção das nossas autoridades, sobretudo as autoridades públicas, para que tenha ali a sua manutenção assegurada e, quem sabe, futuramente possamos ter o seu acervo integrado de modo digital para que isso se torne ainda mais acessível aos interessados. É um sonho, não custa sonhar e seria ótimo se isso fosse realizado. Então, nós temos essa graça de contar com esse órgão que traz, de modo especial, nesse período que nós celebramos os 300 anos das chegadas das bandeiras ao Estado de Goiás, nesse ano, também ano dos 200 anos da independência do país. Então, é um ano que a gente pode resgatar muitas informações. Quem sabe outros pesquisadores, nesse momento, estejam já acessando, compulsando e vão ali ajudar a ilustrar um pouco mais daquilo que ficou no esquecimento. Arrancar ali da poeira do esquecimento aquilo que a nossa história ainda deve conhecer, aprofundar acerca do nosso passado, acerca do caminho trilhado pelos nossos antepassados até os dias de hoje.